Deus enviou Seu Filho amado pra perdoar e nos salvar. Amado e morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai estando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem liberdade, terei vitória. Terei a glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida... Pai, seu app de vídeos curtos.